Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo pra novamente Antes de começar esse conteúdo que eu vou passar pra vocês Segue, dá o like, um de cheque Chega ao máximo de pessoas possíveis E também eu posso ajudar você que tá me assistindo, tá bom? Estamos aqui na Viela 6, aqui na cruzada Da arquiteto Bionova Artigas, tá? Estamos aqui com uma situação aqui Que a gente tá junto aos órgãos públicos, tá bom? Pra fazer a abertura dessa via aqui Antigamente, há um tempo atrás Tinha um parquinho que tava todo ferrujado Tava velho, a gente pediu pra retirá-lo E pra fazer a restauração e recolocar Não foi recolocado, infelizmente A situação aqui tá meio que abandonada Tinha um entulho aqui, pelo menos tiraram o entulho Mas o que a gente tá pedindo aqui hoje é o quê? Fazer a abertura da via aqui pra ajudar a circulação da via Ali embaixo também, porque ali é larga direto, tá? Então abrindo aqui, querendo ou não, não vai atrapalhar ninguém Vai aumentar o fluxo daqui da região E consegue melhorar a vida das pessoas que moram aqui, tá? Então vou tá colocando esse pedido no Ministério Público Junto aos órgãos competentes Pra poder fazer isso daí, pelo cidadão que mora aqui Fechou, gente? Fechou, gente? Fechou, gente? Fechou.